Eu não preciso transformar Só pra demonstrar o teu poder Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti Não troco nossa comunhão Pelo prazer de conquistar palácios, riquezas Como um deserto isso vai passar Por isso resistindo estou E quando as minhas forças se esgotar O teu anjo vai me alimentar Te adorar é o que sustenta Me de pé Eu não vou, não vou perder a guerra Te louvar em meias tentações É mais que estratégia Posso não ver o amanhã Mas eu te sei Que esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim Eu não preciso transformar Pedras em fãs para provar Que no deserto tu estás Cuidando de mim Cuidando de mim De um lugar alto Por isso resistindo estou Por isso resistindo estou E quando as minhas forças se esgotar O teu anjo vai me alimentar E te adorar é o que sustenta Tenta me de pé Tenta me de pé Eu não vou, não vou perder a guerra Te louvar em meio Tuas tentações É mais que estratégia Posso não ver o amanhã Mas hoje sei Que esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim O Senhor está cuidando de mim E te adorar é o que sustenta Tenta-me de pé Eu não vou, não vou perder a guerra Te louvar em meio às tentações É mais que estratégia Posso não ver o amanhã Mas hoje sei Que esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim Eita glória Armadilha preparada Pra você É uma guerra espiritual Que você não vê O inimigo rodeando Querendo atacar Mas o Senhor dos exércitos Chegou aqui pra guerrear Ele vai exaltar Ele vai exaltar o humilhado Ele vai abater o exaltado Ele entra contigo no fogo E caminha no fogo ao teu lado Ele vai confundir o inimigo Ele vai te livrar do perigo Ele vai trovejar contra eles Ele vai te esconder no abrigo Ele livra do arco de longe Ele livra da lança de perto Ele queima os carros no fogo Ele é provisão Seja no vale ou na caverna Nosso Deus está sempre perto Deus vai fazer uma coisa nova Vai mudar a cena Vai fazer a roda grande Passar dentro da pequena Vai fazer surpresa quente aqui na terra Um Deus já ganhou essa batalha E o inimigo bateu em retirada Esse problema até parece grande Mas pra Deus é nada Essa muralha aí Pra nosso Deus é nada Esse gigante aí Pra nosso Deus é nada Essa doença aí É nada É nada É nada É nada É nada A tempestade aí Pra nosso Deus é nada Uma beca e um melho aí Pra nosso Deus é nada Esse levante aí É nada Pra nosso Deus é nada A madíria preparada Pra você Pra você Sabe É uma guerra espiritual Que você não vê O inimigo rodeando Querendo atacar Mas o Senhor dos Exércitos Chegou aqui pra guerrear Ele vai exaltar Ele vai exaltar o humilhado Ele vai abater o exaltado Ele entra contigo no fogo E caminha no fogo ao teu lado Ele vai confundir o inimigo Ele vai te livrar do perigo Ele vai trovejar contra eles Ele vai te esconder no abrigo Ele livra do arco de longe Ele livra da lança de perto Ele queima os cargos no fogo Ele é provisão Seja no vale ou na caverna Nosso Deus está sempre perto Deus vai fazer uma coisa nova Vai mudar a cena Vai fazer a roda grande Passar dentro da pequena Vai fazer surpresa quente aqui na terra O Deus já ganhou Essa batalha O inimigo bateu em retirada Esse problema até parece grande Mas pra Deus é nada Essa muralha aí Pra nosso Deus é nada Esse gigante aí Pra nosso Deus é nada Essa doença aí É nada É nada É nada A tempestade aí Pra nosso Deus é nada Uma vermelho aí Pra nosso Deus é nada Esse levante aí É nada Pra nosso Deus é nada Pra nosso Deus é nada A tempestade aí Pra nosso Deus é nada Uma vermelho aí Pra nosso Deus é nada Esse levante aí É nada Pra nosso Deus é nada É nada Esse levante aí É nada Pra nosso Deus é nada É nada É nada É nada Se não fosse Deus Não sei o que teria acontecido Confesso Eu já teria desistido É até difícil de imaginar Se não fosse Deus Se não fosse Deus Jamais eu chegaria até aqui Eu não teria forças pra seguir Dia juiz Eu tive que enfrentar Doeu demais Quando eu ouvi Esse já era Não vai conseguir No auge da dor Eu chorava Sozinha Sem nada entender Mais um certo dia Como outro qualquer Desses que a gente Quase perde a fé Ouvi uma voz Me dizendo Bem forte Estou com você Sou eu Quem te sustento E te ajudo Sou eu Mesmo Deus Que nunca mudo Te carrego no colo Quando você quer parar Te tomo pela mão E te ajudo a avançar É Meu tempo certo de fazer É Meu tempo de te responder Seja renovado Motivado Seja cheio De autoridade De poder É É a minha mão Que abre e fecha É a minha mão Que leva e traz Com uma palavra Eu mudo a história Faço na guerra Um reino de paz É a minha mão Que vai te guiando É a minha mão Que está te guardando É a potente Mão de Deus Que em todo tempo Está no comando Doeu demais Quando eu ouvi Esse já era Não vai conseguir No auge da dor Eu chorava Sozinha Sem nada entender Mais um certo dia Como outro qualquer Desses que a gente Quase perde a fé Ouvi uma voz Me dizendo Bem forte Estou com você Sou eu Sou eu Que te sustento Te ajudo Sou eu Mesmo Deus Que nunca mudo Te carrego no colo Quando você quer parar Te tomo pela mão E te ajudo a avançar É meu tempo É meu tempo Certo de fazer É meu tempo De te responder Seja renovado Motivado Seja cheio De autoridade De poder É a minha mão Que abre e fecha E é a minha mão Que leva e traz Com uma palavra Eu mudo a história E faço na guerra Um reino de paz É a minha mão Que vai te guiando É a minha mão Que está te guardando É a potente mão de Deus Que em todo tempo Está no comando É a potente mão de Deus Que em todo tempo Está no comando Esse não parece ser o teu final Pois sei que só nasce também depois de um temporal Sei que a tua história não acaba aqui Pois sei que o Redentor se levanta por ti Eu sei que o fim dessa luta chegará Chega o tempo de cantar Onde foi choro Hoje é alegria Onde foi perda Hoje é conquista Onde teve luto Hoje existe vida Onde teve pouco Jesus multiplica Onde foi choro Hoje é alegria Onde foi perda Hoje é conquista Onde teve luto Hoje existe vida Onde teve pouco Jesus multiplicar Onde teve pouco Pois sei que o sol Nasce também depois de um temporal Eu sei que a tua história não acaba aqui Pois sei que o Redentor se levanta por ti Eu sei que o fim dessa luta chegará Chega o tempo de cantar Onde foi choro Hoje é alegria Onde foi perda Hoje é conquista Onde teve luto Hoje existe vida Onde teve pouco Jesus multiplica Onde foi choro Hoje é alegria Onde foi perda Hoje é conquista Onde teve luto Hoje existe vida Onde teve pouco Jesus multiplica Onde foi choro Onde foi perda Hoje é conquista Onde foi perda Onde teve luto Hoje existe vida Onde teve pouco Jesus multiplica Onde foi choro Hoje é alegria Onde foi perda, hoje é conquista Onde teve luto, hoje existe vida Onde teve pouco, Jesus multiplica Foi choro, hoje é alegria Onde foi choro, hoje é alegria Onde foi choro, hoje é alegria Você foi gerado no altar Por causa disso é impossível Você fugir do teu destino Tô te esperando no altar Te fiz promessa desde o ventre Você não está sozinho Tão sozinho E essas noites mal dormidas É tua alma com saudades do altar Saudades da intimidade comigo Vou te dizer Que essa voz que está ouvindo nas madrugadas Sou eu te chamando Para um encontro, relacionamento Tô te esperando no altar Tô te esperando no altar Filho amado Você vai cantar de novo Vai fluir de novo Eu vou te colocar de novo Eu vou te colocar de pé Estás amarrando no altar És como o vaso que está no altar És como o vaso que se quebrou nas mãos do oleiro Eu vou curar de novo Eu vou curar você Filho amado Sabe, tá rodeado de pessoas Mesmo assim você se sente tão sozinho Essas noites mal dormidas É tua alma com saudade do altar Saudades da intimidade comigo Vou te dizer Vou te dizer Que essa voz que está ouvindo nas madrugadas Sou eu te chamando Para um encontro, relacionamento Tô te esperando no altar O altar te espera Tô te esperando no altar Filho amado Você vai cantar de novo Vai fluir de novo Eu vou te colocar de pé Estás amarrando no altar És como o vaso que se quebrou nas mãos do oleiro Mas o oleiro vai te refazer Mas o oleiro vai te refazer Eu vou curar você Você vai cantar de novo Vai sorrir de novo Eu vou te colocar de pé Estás amarrando no altar Estás como o vaso que se quebrou nas mãos do oleiro Mas o oleiro vai te refazer Mas o oleiro vai te refazer Eu vou curar você És como o vaso que se quebrou nas mãos do oleiro Mas o oleiro vai te refazer Eu vou curar você Filho amado Tô te esperando no altar Descansei de mim Quando descobri Que o meu futuro está preservado em Deus Amadureci Os sonhos que plantei Em meio ao deserto que com lágrimas erguei Meu futuro é agora Eu colherei E ninguém vai dizer Que apenas eu tentei Deus vai realizar Tudo aquilo que sonhei Já posso até cantar Que chegou a minha vez Deus assina os projetos Que hoje vivem Que hoje vivem Só nasceu Só nasceu Aquilo que eu creio Vou viver Vou viver os sonhos Os projetos Que hoje vivem Que hoje vivem Tenho asas Tenho asas Que apenas eu tentei Que apenas eu tentei Deus vai realizar Deus vai realizar Eu tentei Eu tentei Eu tentei Eu tentei Eu tentei Eu tentei Está surgindo aí um novo vencedor Ele é alguém do coração de Deus Um novo nome ouvirá sobre essa terra Quem sabe esse nome seja o seu Esse alguém que o Senhor vai levantar Talvez seja o menor que está aqui De repente ele seja o último a sentar a mesa Como fez Davi E esse novo vencedor que vai surgir Tem no peito um coração cheio de amor Capaz de perdoar quem lhe fere E de amar alguém que só lhe desprezou Ele é exatamente igual você Seu perfil é de alguém que já sofreu Deus está anunciando um novo nome Tem grande chance de esse nome ser o seu Você se sente tão pequeno Em um vale escuro e frio Seu gemido dói na alma Traz a pele um arrepio Você se sente tão pequeno Nessa terra de gigante Aonde o doce fica amargo Porque a dor é incessante Aonde o grande pisa no pequeno Sem olhar se está ferindo ou se está matando Aonde a escada do sucesso é tão alta Que os degraus se solvem escalando Mas é nessa terra de gigante Dentro desse vale escuro Que Deus vai fazer você brindar Você pode se sentir tão pequeno Mas teu Deus é grande pra te levantar Deus vai brindar Deus vai brindar Anunciar em alta voz pro universo ouvir Eis que um novo vencedor está chegando aí E vai impactar o mundo com a sua história Ele surgiu no anonimato Dentro de um vale escuro e frio Venceu na terra de gigantes Grandes desafios Foi provado e aprovado Agora é só vitória Agora é só vitória Agora é só vitória Agora é só vitória A prova acabou A luta foi embora Agora é só vitória Agora é só vitória Agora é só vitória Agora é só vitória A prova acabou A luta foi embora, agora é só a vitória Você se sente tão pequeno Em um vale escuro e frio O seu gemido dói na alma Traz a pele um arrepio Você se sente tão pequeno Nessa terra de gigante Aonde o doce fica amargo Porque a dor é incessante Aonde o grande pisa no pequeno Sem olhar se está ferindo ou se está matando Aonde a escada do sucesso é tão alta Que os degraus se solvem escalando Mas é nessa terra de gigante Dentro desse vale escuro Que Deus vai fazer você brilhar Você pode se sentir tão pequeno Mas teu Deus é grande pra te levantar Deus vai pra dar Anunciar em alta voz pro universo ouvir Eis que um novo vencedor está chegando aí E vai impactar o mundo com a sua história Ele surgiu do anonimato dentro de um vale escuro e frio Venceu na terra de gigante Venceu na terra de gigantes grandes desafios Foi aprovado e aprovado Agora é só vitória 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 A prova acabou A luta foi embora Agora é só vitória Agora é só vitória Agora é só vitória Agora é só vitória A prova acabou A luta foi embora Agora é só vitória Agora é só vitória Agora é só vitória A prova acabou A luta foi embora Agora é só vitória A prova acabou A luta foi embora Agora é só vitória 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 Não vou me importar com o que o mundo diz O importante é o que meu Deus pensar de mim A minha vida está guardada no Senhor Me lembro muito bem de onde Ele me tirou Projeto falido que Ele investiu A construção da minha história Ele assumiu Na galeria dos vencedores Reservou pra mim um lugar Vitórias e conquistas Me fez alcançar Mas o meu troféu Será lá no céu Vou abraçar No resumo da minha história O maior troféu é no livro da vida Saber que o meu nome está escrito lá E quando os portais agora se abrirem Ter a certeza que Deus irá me chamar O maior troféu é saber que um dia No corão celeste eu irei cantar E na eternidade será só o começo Quando o meu Mestre eu abraçar Mas o meu troféu Será lá no céu Vou abraçar No resumo da minha história No resumo da minha história Eu encontrar O maior troféu é saber que o meu nome está escrito lá O maior troféu é saber que um dia No corão celeste eu irei cantar E na eternidade será só o começo E na eternidade será só o começo E quando o meu Mestre eu abraçar Aleluia, aleluia Para sempre santo, santo eu irei cantar Aleluia, aleluia, aleluia Para sempre santo, santo eu irei cantar Aleluia, aleluia Para sempre santo, santo eu irei cantar Aleluia, aleluia, aleluia Para sempre santo, santo eu irei cantar Saber que o meu nome está escrito lá E quando os portais da glória se abrirem Ter a certeza que Deus irá me chamar O maior troféu é saber que um dia No corão celeste eu irei cantar E na eternidade será só o começo Quando o meu Mestre eu abraçar Mas o maior troféu é no livro da vida Saber que o meu nome está escrito lá E quando os portais agora se abrirem Tenha a certeza que Deus irá me chamar Põe o maior troféu É saber que um dia No corão celeste eu irei cantar E na eternidade será só o começo Quando o meu Mestre eu abraçar 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 Senhor, pode me testar, eu não vou reclamar Tá doendo aqui, eu não vou recuar Estou em tratamento com essa obra Mas tem um pedido, Senhor Não me deixe só nesse processo Eu não suportaria sem te ter por perto A obra depende do seu Criador Sou apenas barro, pode me moldar Eu vou te obedecer, custe o que custar Retira tudo o que sobrar de mim Quebra o meu eu Quebra-me Quebra-me Sou um vaso, é isoleiro Eu não mando em mim mesmo Me refaça, se preciso for Estou em Tuas mãos, Senhor Sou um vaso, é isoleiro Me preencha por inteiro Um eternamente dependente De Ti, Senhor Eu sou Eu aceito, Senhor Pode me testar, eu não vou reclamar Tá doendo aqui, eu não vou recuar Estou em tratamento com essa obra Mas tem um pedido, Senhor Não me deixe só nesse processo Eu não suportaria sem te ter por perto A obra depende do seu Criador Sou apenas barro, pode me moldar Vou te obedecer, custe o que custar Retira tudo o que sobrar de mim Quebra o meu eu Quebra-me Quebra-me Sou um vaso, é isoleiro Eu não mando em mim mesmo Me refaça, se preciso for Estou em Tuas mãos, Senhor Sou um vaso, é isoleiro Me preencha por inteiro Um eternamente dependente De Ti, Senhor Eu sou Eternamente dependente Eternamente dependente De Ti, eternamente dependente De Ti, eternamente dependente De Ti, Senhor Sou um vaso ex-oleiro Eu não manto em mim mesmo Me refaça se preciso for Estou em Tuas mãos, Senhor Sou um vaso ex-oleiro Me preencha por inteiro Um eternamente dependente De Ti, Senhor Eu sou Eu sou Eu sou Tá chorando por quê? Se você tem um Deus Que cuidar de você E jamais te esquecer Ele sabe de tudo Que você está passando E mandou te dizer Que Ele está cuidando Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou Lembrar de todos os livramentos que você já passou Nem era pra você estar aqui Nem era pra você estar aqui Mas Deus falou assim Esse aí vou levantar E onde colocar a mão Eu vou abençoar Não chore Quem cuida de você não dorme Levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer O que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Lembra de onde você veio e aonde que você chegou Lembra de todos os livramentos que você já passou Lembra de todos os livramentos que você já passou Nem era pra você estar aqui Mas Deus falou assim Esse aí vou levantar E onde colocar a mão Eu vou abençoar Não chore Quem cuida de você não dorme Levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Não chore Quem cuida de você não dorme Levanta Levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Não chore Quem cuida de você não dorme Quem cuida de você não dorme Levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou Deus mandou te dizer Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar E tudo vai passar Deus mandou te dizer Disseram que eu não ia conseguir Disseram que os meus sonhos acabaram ali Quando os meus pés se quebraram Me zombaram, me criticaram Me mandaram para a terra de Lodebar Terra que se chamava esquecimento E naquele lugar sozinho fiquei Humilhado, desamparado Mas no coração havia uma esperança O rei prometeu não se esquecer de mim Eu sei que esse dia vai chegar E a carruagem do rei Na cidade vão ver entrar Pra me buscar Eu vou me assentar na mesa do rei Eu vou comer na mesa do rei E todos que me humilharam vão me ver ali E vão ter que saber que fui convidado sim Eu vou receber as terras que perdi E todos os tesouros que meu pai deixou Quando na batalha teve que lutar E a sua vida foi levada E é assim quando Deus promete O tempo pode passar Mas de você não se esquece Mas no coração havia uma esperança O rei prometeu não se esquecer de mim Eu sei que esse dia vai chegar E a carruagem do rei Na cidade vão ver entrar Pra me buscar Eu vou me assentar na mesa do rei E eu vou comer na mesa do rei E todos que me humilharam vão me ver ali E vão ter que saber que fui convidado sim Eu vou receber as terras que perdi E todos os tesouros que meu pai deixou Quando na batalha teve que lutar E a sua vida foi levada E é assim quando Deus promete O tempo pode passar Mas de você não se esquece Eu vou me assentar na mesa do rei E eu vou comer na mesa do rei E todos que me humilharam vão me ver ali E vão ter que saber que fui convidado sim Eu vou receber as terras que perdi E todos os tesouros que meu pai deixou Quando na batalha teve que lutar E a sua vida foi levada E é assim quando Deus promete O tempo pode passar Mas de você não se esquece E a sua vida foi levada E ativar o rei E ativar o rei E ativar o rei Apesar das feridas Apesar das decepções Eu te chamei Eu te chamei Apesar do passado Apesar das desilusões Eu te chamei Eu te chamei Deixa eu te usar Para curar Deixa eu te usar Para salvar Enquanto eu te uso Eu cuido de tudo Que te faz chorar Deixa eu te usar Deixa eu te usar Para curar Deixa eu te usar Para salvar Enquanto eu te uso Eu cuido de tudo Que te faz chorar Apesar 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 Eu te chamei 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 Deixa eu te usar para salvar Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar Eu não te dei espírito de fêmur, mas de ousadia Onde eu te mandar, tu irás Onde eu te colocar, tu brilharás E eu te enxerei Vai, vai, vai em paz Deixa eu te usar para curar Deixa eu te usar para salvar Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar Deixa eu te usar para curar Deixa eu te usar para salvar Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar Deixa eu te usar Deixa eu te usar Ah, 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 ah Foram noites intermináveis, eu só chorava Bem no auge da minha dor, nada me consolava Mas eu sobrevivi como a águia solitária E a sorte de novo sorriu pra mim Deus me escondeu bem debaixo de suas asas Nenhuma peste me matou, nenhuma flecha me atingiu Eu aprendi a ganhar perdendo Aprendi a subir descendo Doeu, doeu, mas eu cresci E cresci diminuindo Apareci desaparecendo E o poder de Deus na minha fraqueza se aperfeiçoou Mas eu sobrevivi como a águia solitária E a sorte de novo sorriu pra mim Deus me escondeu Bem debaixo de suas asas Nenhuma peste me matou Nenhuma peste me matou Nenhuma peste me matou Nenhuma peste me matou E o poder de Deus na minha fraqueza se aperfeiçoou Tem coisa boa chegando 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 E não importa o que eu sofri O que importa é que eu Sobrevivi 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 Sobrevivi